Vamos, meu diretor, vou voltar no tempo um pouquinho, vamos? Como é que uma coisa assim machuca tanto? Toma conta de dor do meu ser É uma saudade imensa que bate o meu coração É a dor mais fuma que a pessoa pode crer É o vírus que se pega com mil fantasias Com simples foque de olhar Me sinto tão carente de consequência dessa dor E não tem dinheiro e tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que ela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagar Vou enxergar o quarto e dormir na solidão Meu Deus, não Eu não posso inventar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Eu já estou ficando louco Só por causa de você Já que é sucesso, vamos relembrar mais uma assim, ó Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Hoje é você Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero Não, não, não Nunca faz de mim Tarde demais Tarde demais Tarde demais Durante aquele amor, meu coração estava lá Na verdade esse passado nunca vai me libertar Muita gente não se envolve só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso, só quem vive pra entender Entender o que é amor, eu não sei te explicar Quando você me beija, você me beija À noite a nossa estrela, à noite a nossa estrela faz você brilhar Em todas as avenidas vou te encontrar Uma história de um pobre e a princesa Mas eu quero que seja, eu quero que seja Nosso sonho de amor, nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança e me desperta sempre, sempre mais Quando você me beija, quando você me beija Quando você me beija, quando você me beija Mas isso você é assim Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim, eu amei Se ele sei tanto, sou guiso Mas no fim, eu chorei Deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me flechar Canta mais e mais Aí você vem e me deu proteção Deixa eu me levar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar De novo viva de meu coração Já era, já era Eu vou sair com uma obra pra comer Quando eu também Mas eu quero viver Eu como seguir se for com você Já era, já era O amor Já era, já era O amor